Uma alegria estar no Ceridó e neste momento que o Padre Joaquim celebra o seu Jubileu de Prata Sacerdotal. É um momento realmente de recordação, de gratidão, tantas pessoas que passaram na nossa vida aqui no Ceridó. Estamos revendo, é um momento de rever e agradecer a Deus por essas pessoas tão bondosas, presentes na nossa vida. Doutor Luceno, então é importante comemorar momentos como este e também passar o quanto a vocação sacerdotal é importante? É muito importante, é um momento, digo assim, vocacional. É um momento em que, celebrando, damos o testemunho que vale a pena ser sacerdote. Abraçar a missão de Jesus Cristo no mundo atual, com todos os obstáculos, os espinhos que encontramos no caminho. Mas é uma graça de Deus. E quando celebramos 25 anos, 50 anos de sacerdócio, renova toda a nossa vida, a nossa missão. Como também um momento que muitos são despertados também para a vocação sacerdotal. Portanto, o Padre Joaquim está de parabéns, celebrando o seu Jubileu de Prata Sacerdotal. Que nosso Senhor possa conceder muitas graças ao querido Padre Joaquim. Como é que está o seu pastoreio? Estou muito bem, graças a Deus. Claro, a gente sempre está ligado também às origens. Mas estou em Pernambuco, na Diocese de Nazaré. São 35 cidades. Acredito que ainda é a maior diocese do Regional Nordeste II em população. Mais de um milhão de pessoas. Estou junto de Recife, ali as cidades, todas próximas de Recife. Ainda cidades que pertencem à região metropolitana de Recife. Por exemplo, Goiânia. Goiânia, que é uma cidade hoje grande, de 80 mil habitantes. Como também nós temos Carpina, de 80 mil habitantes. Surubim, Limoeiro. Mas é uma Diocese muito gostosa. Então não é fácil, né, a missão? Não é fácil, mas graças a Deus eu tenho muitos sacerdotes. 70 sacerdotes. No próximo mês, dia 20, eu ordenarei mais 5 sacerdotes. Já tem mais 5 se preparando para a ordenação sacerdotal. É uma alegria muito grande e muitas vocações. Então um abraço a todos os seridoenses e sempre volte à terrinha. A todo o nosso querido povo do Seridó, aos nossos irmãos e irmãs, que Deus os abençoe e todo o nosso sistema de comunicação possa propagar cada vez mais o reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.